Show de cozinhas, um show de prêmios pra você! É isso aí, de 500 a 1.200 em compra, você tem 6% de desconto e você tem esse tostador Black & Decker, legal? E se você compra de 1.201 a 2.499, 9%... Você tem 9% e esse mini processador... Já está bárbaro! Legal, e acima de 2.500 você tem 12% de desconto e você tem telefone sem fio Toshiba ou Bell Salto, legal! E você sabe que aqui na Show de Cozinhas, só vende cozinhas! Ué, onde é que nós estamos? Pelo amor de Deus, vamos lá vender cozinha! É, tem que vender cozinha! Show de cozinhas pra você! Vamos lá! Essa é Delano Pérola, completinha! Delano Pérola, você tem 13 peças, 7.204, 7 vezes sem juros, desconto promocional, show de cozinhas! Eles tem 40 montadores que vão até a sua casa via rádio pra fazer o melhor atendimento! Maçonaria própria, 80% passa pela maçonaria, lançamento Bertolini, legal! Parece cozinha europeia! Toda em MDF, tá certo? Com design internacional, porta, corpo em MDF e você quer outro preço, não quer? Vamos passar Rudinick Bizet! São 8 peças, 7 de 199 reais! O preço já está bom, você junta os seus amigos, sua família, venha pra cá e participe do show de prêmios! Show de cozinhas, você tem custo, melhor relação custo-benefício do mercado, prestação de serviço, você tem o quê? 15 anos de mercado, 12 anos de shop tour! Vende 800 cozinhas por mês! Central 66950399! Domingão tem Lapa! Pinheiros e os seguintes shoppings, aqui no caso imóvel! Interlar e Interlagos! Interlar e Canduba! Lar ABC! Lar Center! Decor Center, Miguel Estefano! Decor Center, Miguel Estefano! E nós acertamos, porque quem só vende cozinhas? Vende melhor! O show de cozinhas vem correndo! Vem pra cá! Vem pra cá!